Um prédio histórico com mais de 900 presos, quatro vezes acima da capacidade. Um deles é Rildo. Em 2007, ele foi chamado para prestar depoimentos sobre um homicídio ocorrido em Coari. Pediu para a mulher deixá-lo na delegacia. Ele acreditava que horas depois estaria em casa de novo. Aí os policiais mandaram guardar na sala. Quando eu cheguei na sala, já tinha três lá. Os outros meninos falaram que ninguém sabe. E vamos esperar. Quem deve nada, vamos esperar. Rildo não voltou mais para casa. Ficou preso, segundo ele mesmo, sem flagrante ou pedido de prisão temporária. E lá se vão mais de três anos longe dos filhos e da esposa. Quanto tempo você viu ela? Dois anos. Numa longa pausa, ele lembra tudo o que perdeu. Principalmente depois de ser transferido para a cadeia pública de Manaus. Se eu soubesse como é doído você ser tirado da sua família, ser jogado em uma cadeia. No Brasil, todo detento tem no máximo 105 dias para ser julgado culpado ou inocente. Rildo espera há três anos e sete meses. É vítima do chamado excesso de prazo. Problema que a OAB tenta diminuir. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Os juízes plantonistas trabalham no limite e, por isso, deixam passar inquéritos absurdos. Outro dia eu vi alguém ser preso porque a descarga da moto dele disparou e a polícia pensou que era um tiro. Voltou, ele saiu correndo da polícia, entrou em casa. A polícia não achou a arma, mesmo assim flagranteou. Por disparo, sem arma de fogo ter sido achada. O Tribunal de Justiça do Amazonas precisa de pelo menos mais 60 juízes. O vice-presidente do TJ diz que não há dinheiro para fazer concurso público, mas, independente da falta de estrutura, assume a parcela de culpa do Judiciário. É que se criou no nosso país a teoria do excludente. Eu não tenho nada a ver com isso. O culpado é outro. Nós temos que nos juntar, dar a cara para bater, dizer que todos nós somos culpados para resolver o problema. Enquanto as falhas da Justiça não são resolvidas, Rildo aguarda a liberdade, repetindo como um mantra a frase que mantém sua esperança. Eu quero acreditar na Justiça. Eu quero acreditar na Justiça. Eu quero acreditar que ainda existem promotores, desembargadores que sejam profissionais. Eu quero acreditar na Justiça.